Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Hoje estamos aqui em uma demonstração in loco do como fazer o Haridra Kumani. Essa é a primeira parte. Estamos cortando as partes externas para tirar o gel da babosa. Bom, isso é uma folha de tamanho médio. É uma folha já médio grande. Tem folhas maiores que isso. Aqui dentro dá para ver o gelo dela, certo? As que a gente usou hoje, umas delas até tinham a gosma amarela dentro. Essa não está parecendo tanto ter a gosma amarela. Mas, dependendo da gosma amarela, não é para usar a parte da gosma interna amarela. Para coisas que a gente vai ingerir. A gosma interna dá para usar para passar na pele, é ótimo. Principalmente para cicatrização, pegar sol, etc. Então, tem bastante gosma que fica presa nessa parte da babosa. Aloe e, em sânscrito, Kumari. Mulher jovem. Aqui é um pouquinho. Tem aí o amarelo? Bem pouquinho. É, daqui eu acho que dá para ver um pouquinho. Mas essa quantidade de pouquinho aqui, ela é bem pouquinho. Quando é amarelo mesmo, é bem mais intenso do que isso. Esses pedaços aí, a mulherada, depois que essa parte que já foi raspada e ficou na pia, dá para passar no cabelo. Que é muito bom para aproveitar o finalzinho do gel da babosa. Homens também podem passar, não há nenhum preconceito de gênero aqui em questão. Mas, no geral, é melhor passar isso em cabelo grande. Aí, esse gel fica tipo gelatinoso mesmo. Essa é a consistência dela, não tem nenhum pulão. Então, usar o utensílio de madeira é bom porque evita partir demais essa folhezinha parte verde. Ela tem alguma resistência que a colher de madeira ou a faca de madeira... Essa faca de madeira não é tão fácil de achar, né? Mas, usar o utensílio de madeira é bom, tá? Porque a faca mesmo, além de você se cortar, eventualmente corta a folha e você, no meio do caminho, depois, para ficar raspando, não é tão bom. Se você não tiver isso, vale a pena botar em cima de uma tábua de passar e raspar com ela em cima de uma tábua de passar, que depois dá para escorrer. É uma alternativa, caso você não tenha uma coisa verde assim. Ok? Então, aqui já tinha ido uma folha. Tá com um gosminho amarelo aí? Não sei se dá para ver, não é, meu Deus. Essa quantidade de gosminho amarelo é uma quantidade de gosminho amarelo bem pequena, tá, gente? O gosminho amarelo mesmo é uma coisa que escorre um líquido amarelo heavy, não uma coisa assim, um pequeno tom, tá? Uma folha grande dessa de babosa vai servir para fazer uma quantidade bem grande de comprimido de babosa e cúrcuma. Hoje a gente vai fazer o comprimido de babosa e cúrcuma e maçala chai também, que é para essa época do outono, uma época mais fria. Tem o meu outro vídeo do Haridya Kumari, da Panacei, que eu falo sobre isso, esse é um vídeo mais demonstrativo. Enquanto isso, em vez de ficar enrolando a linguiça, fica espremendo babosa. Essa foi a primeira parte da demonstração. Na fase anterior, a questão de como tirar a babosa é numa tábua daquelas, não de passar roupa, tábua daquelas de cortar legumes, etc. De cozinha, tá? Aí agora a gente está adicionando o açafrão da terra, cúrcuma. E a ideia é usar uma quantidade relativamente grande de cúrcuma para saturar a quantidade da reação de babosa. A forma mais segura de fazer isso é botar uma quantidade de cúrcuma grande num lugar e ir acrescentando babosa, até você pegar a prática. Se você tem muita cúrcuma, tipo toneladas, aí não tem tanto problema. A ideia é que a textura, ela tem que ficar uma textura relativamente estável. Ou seja, tem que gastar muita cúrcuma até chegar lá. A receita original do raiodacumar é só cúrcuma e babosa. Justamente para conciliar duas coisas que são importantes. A babosa, ela é tridoxa, mas ela esfria um pouco. A cúrcuma, ela é tridoxa, mas ela esquenta um pouco. As duas são altamente depurativas do sangue. E nessa combinação, faz com que a gente tenha um bom, uma forma de desintoxicar o corpo, estimular o agne. E quando é feito com açafrão verdadeiro, tem um efeito importantíssimo sobre o sistema reprodutivo feminino. Quer mostrar o açafrão? Pode botar mais cúrcuma aí, por favor. Porque isso ainda vai muito desse... O açafrão a gente mostra no terceiro... A ideia é chegar num ponto onde você tem alguma coisa tipo massinha e não uma coisa tipo geleca. Aqui ainda está bem geleca. No final a gente vai enrolar isso com uma colher ou botar numa frigideira. Tem várias técnicas. Daria para secar no sol. Eu, particularmente, prefiro o pré-aquecer o forno e botar dentro do forno. O Harirakumara é a pílula da mulher sempre jovem. A cúrcuma é a babosa. É uma coisa que pode ser usada por qualquer pessoa, menos pessoas que estejam gestando ou com uma suspeita significativa de estarem grávidas. Porque a babosa tem um efeito abortivo. Ainda que ela seja muito boa para o sistema reprodutivo feminino. No momento onde a gente está gestando, não é para ser usada porque ela tem efeito abortivo. Agora, ali embaixo, está começando a ficar um pouco mais difícil a cúrcuma ser absorvida. Esse é um sinal de que ela está começando a apresentar um nível de saturação. Mas como ainda tem muita babosa que está muito empedrada ainda, tem muita babosa que não entrou em contato com a cúrcuma ainda. Então, a princípio ainda vai entrar bastante cúrcuma aí, porque ainda tem bastante babosa para reagir. O chá ainda vai entrar só no final. É que agora é, tipo, terminar esse pote de cúrcuma. Vamos ver se amanhã a gente precisa comprar mais. Então, aqui a gente já está com a massa do Harirakumara quase pronta. Ela já está dando um ponto de textura que você já consegue fazer bolinhas com ela. O ideal é que ela já grude pouco na mão. No sentido de, quando você mexer, você ter uma sensação de que não está muito difícil soltar ela da tua mão. Ela está com uma textura mais... Não dá, não. Assim, mais pro arenosa do que pro geleca. A receita que o roguê passa é uma receita que você pode deixar isso no sol e o sol secar. Eu nunca fiz assim. Eu acho melhor deixar no forno pré-aquecido e untar no tabuleiro com gui e fazer bolinhas do tamanho... Agora a textura está começando a ficar boa. Untar no tabuleiro com gui e fazer pequenas bolinhas. Existem várias formas de fazer isso. Já vi gente fazendo, botando tudo no tabuleiro e depois partindo com a faca. É assim. Bem, o difícil não é fazer a bolinha. A questão é que, assim, a quantidade de tempo que leva para fazer duas folhas de babosa, como está aí, e mais ou menos algo em torno de quase um quilo de cúrcuma, é um tempo considerável. Assim, leva pelo menos uns 30, 40 minutos fazendo isso. Bolinha, 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 bolinha. Aí assadeira, forno, assadeira, forno. Então é um processo complexo. E aí cada um vai arranjando a estratégia a mais que convém. Então, essa é a parte de fazer as bolinhas. Fazer as bolinhas é uma ótima forma de meditação. Leva um século e mais um século. Para um pote desse que foi duas folhas de babosa e mais de um quilo de cúrcuma, ficar fazendo bolinha desse, você pode botar aí umas boas duas, três horas. O tamanho da bolinha, ele acaba sendo um pouco variável. Uma das sugestões é pegar uma colher daquela de café, para ser mais ou menos a medida. Mas, aqui temos uma outra técnica, que é a técnica, fica mexendo um pouquinho na palma da mão, para ela formar uma coisa tipo uma bolinha. Tem a versão fazer triângulos também, que dá uma amassadinha. Mas, essa forma assim, enrolando pão de queijo, ou qualquer coisa que seja do tipo, é uma forma que faz com que elas fiquem relativamente do mesmo tamanho. Uma paçoca dessa aí, vai dar muitas bolinhas. Mas, suspeitaria que algo em torno de umas cinquenta. Fácil. Ou mais. Já foram aqui. Umas três, seis, dez. É, vai dar mais que cinquenta. Então, temos aqui um conjunto de bolinhas, que já foi para o forno. Dois minutos, três minutos, depois dá uma chacoalhada. Mas, isso se põe separadinho, mas depois não. Isso daqui é outro formato tabuleiro. Porque fazer isso daqui dá um mega trabalho. E ainda tem um monte de massa de rádio jacumara ali. Então, essa é a segunda versão. Isso daqui vai para o forno agora. Essa daqui, depois de um, dois minutos, ela já está minimamente grudada no tabuleiro. Então, vale a pena dar uma chacoalhada. E o ideal é ela ficar bem sequinha. Isso daqui ainda vai poder, de repente, voltar um pouco mais para o forno, para aumentar a durabilidade. Daria para usar, se deixasse na geladeira. Mas, para aumentar a durabilidade, vale a pena deixar um pouco mais de tempo no forno. Vamos de novo para o forno. Bem, primeira fornada. Isso daqui é mais ou menos um tabuleiro. Deve ter algo em torno de umas, cem bolinhas aí. Alguma coisinha desse gênero. Vão ser empacotadas em frascos. Pode ser de vírus, se tiver. Ou sempre com algodão. Porque é uma forma de manter ela sem umidade. Tá? Se você ver, tem umas que estão mais queimadinhas do que outras. Não tem problema. Quanto mais seco, mais a durabilidade. E ela vai ficando cada vez mais marronzinha, conforme ela vai ficando mais seca. Dá para ver que não está homogêneo o cozimento. Mas, já é suficiente para ficar mais durado. É importante ficar mexendo lá no forno. Há dois minutos, dá uma chacoalhada no tabuleiro. Para ela não torrar um lado só. Desejo uma...